Quatro dias de um intenso intercâmbio sobre o que há de mais recente em estudos acerca do sistema nervoso. Começou hoje o segundo simpósio internacional em neurociências e o primeiro simpósio luso-brasileiro de neurociências. Neurociência é uma linha de pesquisa extremamente importante a nível mundial por causa do envelhecimento das populações e as doenças associadas ao envelhecimento. Muitas doenças neurodegenerativas, doenças crônicas que são negligenciadas e que tem um alto custo hospitalar e que tem importância em saúde pública. Então tem interesse para as políticas de saúde pública. A integração entre pesquisadores e neurocientistas é um dos principais objetivos do evento. Aqui estão reunidos estudiosos brasileiros, portugueses e norte-americanos. Já existe um grupo muito forte que trabalha em neurociências na Universidade Federal do Ceará. Muitos vinculados ao departamento de farmacologia, ao departamento de morfologia. Então é uma linha muito forte na UFC. Então essa integração e consolidação dessa linha de pesquisa é o que a gente espera com esse simpósio. O simpósio de neurociências é para fomentar a internacionalização, atrair mais pesquisadores, jovens interessados em neurociência, atrair mais público e com isso criar produtos para a universidade. Os temas debatidos abordam não só as pesquisas realizadas em laboratório, mas também os estudos clínicos na área. Assuntos recentes, sob o olhar de pesquisadores que contribuem com o processo de internacionalização da UFC. Isso é muito importante porque dá oportunidade para os estudantes que aqui estão e que eventualmente não tem oportunidade de sair para vivenciar uma grande universidade fora. Acaba se aproveitando de um ambiente que fica internacionalizado nesses momentos. Então essa troca, essa ida e vinda de pesquisadores para lá e para cá torna o nosso ambiente mais internacional. Isso é importantíssimo para fazer avançar e aumentar a nossa inserção internacional de forma rápida e sólida.